Bom dia a todos e todas. Esse final de semana eu e companheiros e companheiras estivemos visitando São Gonçalo. E é realmente algo dramático, muito triste ver uma população tão imensa numa das regiões, uma das cidades mais populosas do Brasil, tirando as capitais, é a quinta mais populosa do Brasil. Mas o descaso público com o ser humano, com as pessoas, principalmente as que ali moram, residem, é algo dramático. Não há nenhum tipo de saneamento básico. A olho em luz a gente vê valas negras, fezes humanas nas ruas. Nas comunidades mais pobres o descaso ainda é muito maior, porque nem água canalizada muitas delas tem. Estamos vendo aí candidatos vindo para a reeleição, candidatos que vêm como deputados federais, senadores que já têm mandato, que já foram governadores desse estado, não terem a menor vergonha na cara. A falta de respeito é tão grande que eles não têm o mínimo senso do ridículo por estarem novamente se candidatando ou pedindo votos para sua reeleição. Não é possível que em pleno século XXI, tenhamos ainda no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, o segundo estado mais importante do Brasil, com pessoas vivendo com valas negras na porta de suas casas. Portanto, eleitor, eu acho que chegou a hora de também termos um pouco mais de dignidade e deixarmos de votar nesses mesmos. Precisamos reverter, nós podemos mudar a situação do nosso estado. Basta votar em pessoas que realmente defendam o interesse da sua gente, da sua população. Para deputado estadual, eu peço o seu voto. Alexandre Pantaleão, número 5884. Um forte abraço a todos e todas. Legenda Adriana Zanotto